Olá gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui só pra atualizar mais uma vez pra vocês sobre a nova plataforma, que no caso é o site do Cinefy, aonde eu posto todos os meus vlogs, então tudo que eu assisto em live eu vou estar postando aqui, tá bom? Então como vocês podem ver, tipo, tem filmes de terror, tipo, sei lá, Dança ou Dança, Smallville, Dark, a trilogia do Batman, cara, Casa do Dragão, Hobbit, Motoqueiro Fantasma, Vingadores, Gato de Bota, Shrek, Harry Potter, Homem de Aço, Homem-Aranha, mano, tem muitas coisas, Velozes e Furiosos, e tudo isso, tipo, é num site aonde eu tô upando, sempre que eu assisto alguma coisa, eu sempre vou deixar salvo aqui, e o nome do site é Cinefy, tá bom? Então tem uma assinatura mensal, que é R$ 9,90, mas essa assinatura a gente serve somente pra manter o site, pra me ajudar como streamer. Então se você gosta do meu trabalho, se você gosta de acompanhar algumas coisas, se você não sabia que eu faço live assistindo algumas coisas e quer assistir junto comigo, eu vou deixar o link na descrição, sem contar que quase todos os dias eu tô upando sempre alguma coisinha lá, tá bom? Então, muito obrigada, de qualquer forma, e leia a descrição, tchau! Oi gente, é tudo bom com vocês aqui? Quem fala é a Vicky, sejam meus vídeos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Vai ser o novo sonzinho do meu vilão favorito de Dragon Ball, cara. Imperador do Universo, Frieza, Dragon Ball Z, barra super do Bazar, cara, ele já tá na forma black aqui dele, né? Pelo menos pela thumb, e eu reagi já, tipo, essa forma dele, assim que eu terminei Dragon Ball Super em live, eu reagi a alguma música que eu não lembro agora qual é, acho que foi do Tech, que conta sobre essa transformação dele que eu nem imaginava, cara. E eu tô muito, mano, eu tô muito arpada porque eu acho que o Bazar também vai contar um pouco dessa. E ele se tornou meu vilão favorito, cara, eu simplesmente, quando eu conheci o Frieza no anime, eu me apaixonei por ele, cara, só cresceu meu amor por ele. É diferente o Bish. É diferente o Bish. Gente, vocês não sabem, eu chorei muito nessa parte do Coridinho, mano, tipo assim, eu chorei muito, porque é minha culpa, eu sabe, inclusive tá no Cinefy, tá? Gostando. Eu chorei tanto. Eu chorei tanto. A gata tá mexendo bem sal mesmo, né? Ele é tão educado, né? Ele é muito bravo. Olha aqui. Eu sou tão poderoso, quase te matei, sem querer super. Sai a gente da fraca, esse é o meu de uma forma, verão como é lindão. Medita, já sei, foi agora, falta você, Goku, pelo visto, a lenda era uma mentira. A lenda me virou, eu te coloco, isso foi a muitos horas, uma lenda, sai a gente me derrotar. Sorte a minha, pois naquele mesmo dia o meteoro atinge o planeta, vê que está. Mas tenho algo pra contar, não foi assim que aconteceu, como eu falo, já te invicio. Um, 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 um. Eu viro, no, um, universo, eu estou além. Se liga, toca, só não me desço que eu arenei. Cara, a minha música tá muito boa, né? Saiba que eu mando, mando, todos vocês, brinca. Gold, gold, black, black, frizzar. E minha dor do Unicast. Eu adoro. A lenda da minha morte era a verdade. É um super saia, a gente ia frizzar. Olha o áudio, tá bom? Corre, isso não acabou. Se a barra eu vou voltar, o toque da primeira vez. Certo, paralisar. Quando eu voltar, matou o poder de quem voltou a vida. Se antes não me vencia, sem nem eu ter treinado. Quando eu imagine a frente é o belo frizzadorado. Frizzadorado. Como um carro. As bertguню deles, gente, agora eu samen, eu existo. 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 4. Bonso tempo. É, 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 é. Cara, é verdade, foi só o meio. Ele treinou um pouco mais. O tanto tempo passa O fato mais forte do universo Não são só palavras Não são só palavras O soco ficam quase sem vida Se trouxer o rado Mas em coisa Mano, nossa, eu arrepiei essa parte e não terminou Deixa eu perguntar pra vocês Nessa parte que ele dá um soco Aqui eles são na forma base ou não? Aqui, tipo, porque eu não lembro agora Não sei se o Goku já tava com o instinto aqui Sei lá, da hora que eles enfrentam O Frieza nessa parte Que o Frieza tá na forma Black dele, né? E o Vegeta tá, sei lá, no ego dele Ou não? Tipo, eles literalmente perdeu na forma deles Caralho, tipo, pera pra Parar pra pensar nisso Caraca, isso deixa muito mais louco O soco ficou quase sem vida Se trouxer o rado Sem conhecer O Black Frieza Mano, não conseguiu O universo eu sou A gente Cara, é música viciante, tá? Gostei dela demais Então, como eu tava perguntando, né? Sobre isso Porque, caramba Tipo, ele falou assim Mano, lembra quando eu treinei um mês? O que que aconteceria se eu treinasse um pouco mais? Ele literalmente entra na sala do tempo Ele treina E, caramba, ele derrotou Deixou os dois, mano Com um soco Quase sem vida Tanto que ele fala Mano, o mais forte do universo Realmente não são só palavras Cara, isso é muito bizarro, cara Ele é muito brabo É um vilão que conquistou muito o meu coração E eu particularmente Eu me apaixonei demais Quando chega o Goku Black Eu fiquei muito, assim, dividida Mas depois do torneio Cara, não tem jeito Mano, o Frieza voltou Depois é o meu top ali Eu sou apaixonada pelo Frieza, cara O Frieza é muito brabo É um vilão muito brabo E, gente, eu chorei tanto Nossa, sério Eu chorei tanto ali na morte do Kurilu Sério Eu chorei demais Tipo, vocês não estão entendendo Mano, eu fiquei muito mal Cara, que ódio Que eu fiquei assim Desse jeito Porque, mano Mano Depois acompanhando Eu fiquei Cara, eu não acredito Que eu chorei por você, Kurilu Não acredito, cara Mas é isso, gente Lembrando que eu vou estar postando Os EPs, tá? Que eu assisti, né? Obviamente pela primeira vez Dragon Ball Tudo no cinefé Então se você quiser Ajudar meu trampo, né? Se você quiser acompanhar também Vou deixar o link, tá? Não vai ter como assistir de novo Porque eu já vi isso em live Então é muito grande também Eu fiquei muito tempão pra assistir Mas tá salvo Então se vocês quiserem assistir E quiserem acompanhar É isso, tá? Vai me ajudar E vai me agradecer E também me ajuda de qualquer forma Vocês deixem um like aqui E o YouTube ajuda e recomendar O vídeo pra todas as pessoas, tá? Um beijo, gente Até a próxima E aí